Desde sábado, a Avenida Rio Poti, na Zona Leste de Teresina, passou a ser sentido único. Muita atenção para você que trafega por essa região, porque agora só é permitido andar na via no sentido que vai da Avenida Inninga para a Avenida Presidente Kennedy. Vamos ver. Com as sinalizações verticais e horizontais feitas, desde sábado, dia 12 de maio, a Avenida Rio Poti passou a ser sentido único Oeste-Leste. No trecho entre as avenidas Inninga e Kennedy, na Zona Leste de Teresina. Segundo o S-Trans, a medida foi tomada em virtude do aumento do fluxo de veículos na área. Com a mudança, a expectativa é que o local terá o melhor ordenamento no trânsito e ainda proporcione mais segurança para os pedestres que circulam na avenida. Como a mudança é recente, ainda é possível ver veículos transitando de forma errada, agora na contramão. Bom, está aí então o trânsito mudado na Avenida Rio Poti, entre a Avenida Inninga e a Presidente Kennedy. A nossa produção entrou em contato com a assessoria de imprensa da S-Trans, que informou que vai haver guardas na via orientando o tráfego. Como você viu nessa reportagem, que foi feita ontem à tarde, nenhum deles foi localizado no local. Pode ser que agora, às sete e pouco da manhã, o trânsito é mais intenso, os guardas, os agentes da S-Trans estejam no local para orientar os motoristas.